Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estou aqui e vamos falar sobre esse filme chamado A Maldição da Ponte, é um filme chinês, nem sabia que tinha cinema na China, talvez não seja nem da China o filme, mas talvez produzido por chineses, mas não sei se explicar, esse aqui é o filme da maldição da ponte, tem no Netflix, é de agora, recente, então, o filme começa mostrando uma repórter contando sobre a maldição que tem na ponte, onde uma mulher que estava andando nessa ponte, daí andando e subindo quando ela estava no 14º degrau, alguém chamou ela, só que quem a chamou na verdade eram cinco bandidos, cinco estupradores, foram lá e pegaram e levaram ela para a mata, mataram ela afogada, acho que afogada pelo jeito, mataram e estupraram ela, então, a partir desse momento que aconteceu essa história, aquela ponte, a partir do momento que você pisar naquela ponte, tem uma maldição, que você nunca deve olhar para trás depois que você pisa no 14º degrau da ponte, é uma ponte que tem uma escadinha para cima, beleza, daí essa mulher está investigando, contando essa história, que é uma repórter, que já tinha perdido o emprego como tipo um âncora do jornal, e está tentando recuperar, daí, beleza, vai contando essa história, só que tem um background atrás de um caso de um pessoal de 2016, 2016, que tinha feito essa brincadeira na ponte, e todos tinham sido encontrados mortos, cinco tinham sido encontrados mortos, daí, ela está investigando realmente esse caso, né, porque é um caso que a polícia não achou quem matou e arquivou o caso, então, ela reabriu o caso, digamos assim, entre aspas, conseguindo provas do caso de forma alternativa, digamos assim, né, não poderia ter acesso às provas, mas ela conseguiu, e ela, né, ficou ali investigando a casa, daí ele lá investigando, e o filme se trata disso, mais ou menos ela vai passando nos lugares, né, na casa, no alojamento que eles estavam, né, começa a ver um pouco de cada um, né, só que enquanto isso acontece, vai mostrando o que aconteceu com eles no dia que eles morreram, daí beleza, ela está lá investigando e tal, vai passando a parte lá dentro do campo, parece que está abandonado, parece que foi finalizado em 2016, por causa dos assassinatos, daí tá, ela vai investigando, enquanto isso a gente vai vendo, né, o que aconteceu, daí mostra lá, se preparando para fazer um susto com os novatos na ponte, daí uma menina fazendo a live, mostrando o que os novatos deveriam fazer nessa ponte, né, e contando sobre essa maldição que tem na ponte, que ele não deve olhar para trás, no 14º, tal, daí eles selecionam um lá e falam só, tu vai ser, vai ser o cobaia para fazer, daí o cara vai lá, senta na cadeira, tá, eles tocam o sino, ele levanta e sai andando, quando ele chega no 14º degrau, né, eles viram para trás, ele olha e ele some da ponte, então eles acham que ele foi pego pelo tal fantasma, mas na verdade era tudo uma brincadeira entre ele e o outro que estavam fazendo, isso aconteceu com aqueles cinco que morreram na ponte, né, morreram depois que fizeram a brincadeira na ponte, então isso tá contando a história deles, né, beleza, mas ele tinha combinado com o cara lá fazer uma brincadeira e assustar os outros, mas na verdade o que aconteceu, né, que tinha mesmo ali alguma coisa acontecendo, então todos vão atrás dele, sobe lá, no 14º degrau vira para trás e olha para trás e pá, e acaba acontecendo coisas estranhas, a cadeira sai voando, eles começam a assustar de tudo, eles fogem correndo para o campus de volta, daí fica esse que tinha ficado na cadeira, que eu não vou saber para falar os nomes, que é Tien, 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 não sei como é que eu não pronunciava os nomes deles, não, daí beleza, tinha esse cara que era um de óculos, que tinha feito a brincadeira lá e que tinha pregado a peça neles, né, daí ele volta lá para a ponte para pegar, para zoar com eles, né, daí começa a apagar todas as luzes, daí ele começa só apertar, né, começa a apertar e todo cagado, achando que ele tinha feito alguma coisa errada, tinha virado de costa na ponte e ia acabar alertando ali o tal fantasma, tal maldição, daí acontece várias coisas estranhas com ele, daí ele, para não virar de costa, ele começa a andar de costa, daí o celular dele cai na escada, ele vai lá para abaixo da escada, eu, na minha opinião, tinha metido o pé e vazado dali há muito tempo, né, daí eu tinha vazado há muito tempo dali, daí beleza, daí, né, ele vai lá, tenta pegar o celular e fala, aí, pum, no final o fantasma pega ele, daí o fantasma vai assustando eles e vai matando um a um, não vou citar todos que morreram, né, só vou para os pot twists do filme, né, daí ele começa a matar um a um, está o fantasma e tal, né, e primeiramente ele dá um susto, depois acaba matando, né, mas é um susto, eu posso dizer que não é tão jump scare, tem um pouco, tem alguns são clichês de jump scare, a menina sair correndo e cair, né, daí o fantasma começa a vir dela lentamente, mas tem uns que são meio indiretos, acontece uma coisa meio macabra do lado, daí chamando, né, tipo o fantasma se transformando nos amigos deles lá e você ir chamando eles para ele poder matar, para ele poder matar, tipo, meio que o fantasma quer assustar eles antes de matar, né, beleza, ele vai matando uma tela até que uma delas lá que está lá no terraço, né, chega perto da beira, acha uma escadinha porque ela queria fugir dali, né, e o fantasma vai lá e pá, empurra ela lá de cima e mata outra que estava lá junto com ela, só que essa que foi empurrada não morreu, ela bateu lá embaixo nos contêineres e pá e não morreu, daí o meio que o fantasma fez ela direcionar ela correr lá para a ponte que tem a escada lá, onde tem a maldição, daí quando ela está subindo na escada pá, o fantasma vai pegar ela, daí enquanto isso volta para a repórter, ela investigando, né, achando estranho e tal, que cinco pessoas morreram, né, mas tinha um sexto aluno, daí beleza, ela fala assim, mas quem que era o sexto aluno? daí ela começa a ver as fotos, daí ela descobre que na verdade essa menina, que a última que morreu, no caso que caiu lá de cima do prédio, machucou todo e foi pega na ponte, na verdade ela não morreu, né, ela pediu desculpa, pediu perdão, que fazia qualquer coisa para o fantasma, o fantasma se apoderou do corpo dela para poder sempre estar pegando almas para ela, então o fantasma, tipo, ficou, se apoderou do corpo da menina, ela não morre e ela fica sempre fazendo esse desafio de anos em anos para poder pegar almas para o fantasma, por entidade, fantasma, espírito, demônio, sei lá, que porra que virou a menina lá, da maldição, daí beleza, né, daí isso não mostra para ela, ela não entende isso, né, só que naquela, naquele período lá que a menina tinha sido pega e tinha sido transformada, era em 2012, depois ela fez em 2016 de novo, que é o novo caso que a repórter tá investigando, daí depois que ela tá investigando esse caso, né, é, a, essa menina tá lá e tal, daí tem um outro cara que tinha ficado vivo em 2016 também, que era o Tishuan, Tishan, um nome bem diferente também, Tishuan, Tishan, não, o nome dele, daí esse cara tinha ficado vivo e tava fugindo do campus lá, tentou fugir para um lado, tentou fugir para o outro, não conseguia, né, daí essa menina aí que chamava Rao Shin, Rao, uma coisa assim o nome dela, né, que é, que tava com espírito ou com demônio dentro do corpo dela, né, se revela como esse bicho e começa a ir atrás dele, então ele vai correndo, 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 até que chega num lugar que ele não tem escapatória, que tá fechado, trancado, ele não tem como sair para o lado, não tem como sair pela frente, não tem como sair para lugar nenhum, daí ela vai chegando perto, 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 daí eles começam a discutir, ah, eu quero viver, ele fica falando, né, eu não quero viver, não quero morrer, por favor, não me mate, o que eu posso fazer, eu faço tudo para você, me perdoe, meio que implorando mesmo o que a menina fez em 2012, que essa menina tá com espírito, né, daí corta para a repórter de novo, nesse momento eu já saquei, né, que o cara tinha se transformado num novo bicho, digamos assim, novo fantasma, um demônio lá, tinha entrado no corpo dele e ele que estava com a repórter, que trouxe ela ali para arrecadar mais cinco almas através daquela história que ela estava fazendo. Daí tá, a repórter começa a procurar esse sexto aluno aí, quando volta para o tempo atual, em 2020, né, daí, depois que volta para o tempo atual, ela começa a puxar as fotos, puxar as fotos, ela puxa lá uma foto, que estavam os cinco sentados, os cinco que morreram em 2016, e quem tirava foto era o cameraman dela, por isso que eu estranhei até no começo que não mostrou a cara do cameraman nenhuma vez, né, tipo, daquele plot twist no final, aquele que mostrava que o cameraman, na verdade, era o espírito agora do demônio lá que estava no corpo dele, e ele ficava trazendo almas ali para aquele campus, para aquela maldição da ponte, para poder matar elas e cobrar a maldição lá que eles têm, né, pagar aquela maldição, e copiar, tipo, a alma deixou ele estar vivo, entre aspas, né, porque ele não morre, né, mas não tem vontade própria também, só que ele tem que ficar trazendo almas enquanto ele estiver vivo, senão ela vai acabar matando ele, sair dali e deixar, e pegar o outro lugar dele. Então é um filme com premissa interessante, né, tem muito susto e clichê, jump scare ali, tem umas coisas interessantes, eu gosto um pouco desse cinema aí, chinês, tailandês, que muito, retrata muito a cultura deles, algumas maldições, né, ideias de família, coisas da tradição deles, japonês também, muita coisa tem essas ideias de espírito, vingativo, essas coisas, eles têm uma cultura muito rica com isso, né, e várias lendas e mistérios sobre isso, né, eu gosto muito dessa cultura deles, eu achei um filme que ela é interessante até, tem a premissa legal, né, é um filme maravilhoso, não chegou assim a me assustar tanto, né, mas é um filme que eu recomendaria você ver, não é um filme brilhante, genial, né, mas eu recomendo você ver e tirar suas próprias conclusões, né, e dizer o que você achou do filme, chama A Maldição da Ponte, tem no Netflix, então não esqueça de se inscrever, deixa o seu like e até mais!